DJ Rio do Marley Rio do Marley Vem! Isso é Forró da Moral Show Vitor Teclas, composição nossa Eu não queria e nem você também Mas aconteceu e rolou amor A gente se entregou Dentro de um quarto, em cima de um colchão Sujeito debochado só me encantava É quase parecido, as pessoas se amavam E de repente aconteceu do nada É amor, foi amor Tentamos evitar, mas nada adiantou Sujeito debochado já me conquistou É amor, foi amor Tentamos evitar, mas nada adiantou Seu jeito debochado Jeito debochado é o nome da canção Eu não queria e nem você também Mas aconteceu e rolou amor Mas a gente se entregou Dentro de um quarto, em cima de um colchão Sujeito debochado é o nome da canção Sujeito debochado só me encantava Mas nada adiantou Seu jeito debochado Seu jeito debochado é o nome da canção Olha o forró do pão Olha o forró não chegando É sucesso novo Isso é forró do pão para o show Xamega Eu sou daqui do interior Terra de música forró De pegar uma morena Até descer o suor Quando eu tô no salão Volto logo pra animar Mandando um sanfoneiro Taca o pau no forró Para não dançar Olha que taca Olha que taca o pau Que taca Olha que taca o pau Taca o pau No forró para não dançar Olha que taca Olha que taca o pau Que taca Olha que taca o pau Que taca o pau Não deixa o porró parar É sucesso novo A autoria nossa Vem na pegada do Dorão do Moral Eu sou daqui do interior Terra de música forró De pegar uma morena Até descer o suor Quando eu tô no salão Volto logo pra animar Mandando um sanfoneiro Taca o pau no forró Para não dançar Olha que taca Olha que taca o pau Que taca Olha que taca o pau Taca o pau Taca o pau Para não dançar Olha que taca Olha que taca o pau Que taca Olha que taca o pau Não deixa o porró parar Olha que taca o pau Que taca 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 Olha que taca o pau Não deixa o porro parar Não deixa o porro parar Tem cara de novinha, jeito de mulher Tá me olhando desse jeito, sei bem que tu quer E tu provou meu amor, provou e gostou E sempre quando eu te chamo, você diz eu vou Você tá brincando com fogo, tá pedindo e querendo de novo Quando eu te pegar vou fazer dom, dom, dom gostoso Ela virou, virou, virou e gostou O nosso dom, dom, dom de amor Ela virou, virou, virou e gostou Ela só quer fazer amor Ela virou, virou, virou e gostou O nosso dom, dom, dom de amor Ela virou, virou, virou e gostou Ela só quer fazer amor Você tá brincando com fogo, tá pedindo e querendo de novo E quando eu te pegar vou fazer dom, 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 gostoso Ela virou, virou, virou e gostou O nosso dom, dom, dom de amor Ela virou, virou, virou e gostou Ela só quer fazer amor Ela virou, virou, virou e gostou O nosso dom, dom, dom de amor Ela virou, virou, virou e gostou Ela só quer fazer amor Hoje eu vou sair por aí, dançar forró Até o dia amanhecer Vou beijar várias bocas por aí, na balada Até o dia amanhecer Tô solteiro, tô daquele jeito Que a mulherada gosta Cerveja e o uíste na minha mesa A mulherada gosta Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca E a porrofeira na região Hoje eu vou sair por aí, dançar forró Até o dia amanhecer Vou beijar várias bocas por aí, na balada Até o dia amanhecer Tô solteiro, tô daquele jeito Que a mulherada gosta Cerveja e o uíste na minha mesa A mulherada gosta Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca Hoje a putaria rola, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te amar? Ainda que eu me amarelo, solta a mulherada Fica louco, desce só, rebalando com o beijinho na boca Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te amar? Eu sei que minha fama é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu não tenho pra te dizer Eu sei que minha fama é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Então larga a dor e vem me ver Em nome de Antônio Cardoso Produções Isso é Pronto Amoram Show Quando é que você vai perceber que eu não tenho pra te dizer Que é meu lado eu sei que minha fama é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu não tenho pra te dizer Que é meu lado eu sei que minha fama é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Então larga a dor e vem me ver Vai no Maestro, vai que tu tá com mais Vai no Maestro, vai que tu tá com mais Vai no Maestro, vai que tu tá com mais Olha o CD promocional chegando, sucesso apaixonante Você teve a oportunidade e a felicidade estar em suas mãos Pena que tu foi covar e só periu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou, nem um beijo encaixou e nem vai encaixar E foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro, pra tu só lamento, foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro, pra tu só lamento, foi um livramento E hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Teve a oportunidade, que a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde, e sofreu meu pobre coração Se você roubou, o tempo passou, nem o beijo encaixou e nem vai encaixar E foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro, braço só lamento, foi um livramento E hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro, braço só lamento, foi um livramento E hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma